A gente colocou crema-gema nesse potinho, né? E o crema-gema tem um jeito específico de se preparar. Então o que eu vou fazer é cortar essa lateral da caixa aonde vem as instruções de como prepara. Tem que colocar coisa, tem que colocar açúcar, sequebra, botar, misturar. Então eu vou cortar isso aqui pra colocar dentro do potinho, na parte de trás, assim, pra ela poder saber. Toda vez que você for usar, vai ficar fácil olhar essas instruções. Mas talvez você tenha que cortar no meio, assim, colar ali atrás. Pode colar por dentro do pote ou até por fora, embaixo do pote, sabe? Assim como a validade. A validade aqui, na maioria dos alimentos que a gente tá colocando nos potes, o que a gente vai fazer é imprimir, verificar qual é a validade, imprimir aqui na rotuladora e colocar aqui embaixo. Assim ela consegue conferir a validade aqui. e depois é só colocar outro, é só trocar. Mas o que você pode fazer também em casa é também pegar essa parte onde tem a validade na caixinha, tá? Então aqui tá aqui, ó. 30 de 10 de 2003. Eu posso cortar só isso aqui. Todas as embalagens vem com isso. Embalagem de arroz, feijão, vem com um pedacinho que diz a validade. Você corta e ou você coloca por dentro do pote, porque como o pote é transparente, você vai visualizar aqui fora. Ou você cola aqui embaixo do pote com uma fita durex. Então, vamos lá. Tchau.